Quais as vantagens que eu tenho em vender em vários canais? Primeiro de tudo, toma nota aí, galera. Desliga o resto e toma nota. A Monique mesmo postou e marcou a gente lá no Instagram, repostei todas, ela mostrou o cadernão dela cheio de anotação. Então tomem nota aí, tá? As vantagens. O primeiro de tudo, eu vou somar faturamentos. Certo? Falei que tem 55% do mercado que não está no mercado livre. Lembrando que 75% de todo o mercado de e-commerce estão nos marketplaces. Beleza? Em algum marketplace. Tá? Então esse é um número interessante. Você vai diminuindo a dependência. Então diminuindo a dependência, eu vou diminuindo o risco. Na semana passada, pra ser mais exato, foi no dia que eu estava em São Paulo, na quinta-feira, o Felipão fez uma aula de análise de suor, com o pessoal da alta performance. E aí nessa aula a gente falava de forças, fraquezas, e sim, a dependência de um único canal é um risco também. Qual que é o ponto dois aqui que a gente tem? Estratégias e oportunidades diferentes. Tá? Por quê? Porque, cara, a gente vai falar tudo que muda aqui. Você tem logística diferente? Você tem uma porrada de coisa diferente. Então você tem possibilidade de explorar formas diferentes do seu negócio, estratégias diferentes do seu negócio, e extrair o melhor dele pra cada canal. Tá? Gravem isso. Extrair o melhor do seu negócio pra cada canal. Beleza? Ah, mas pra que eu preciso saber disso pra vender em mais canais? Senão você vai ser só mais um que sobe um anúncio lá e não vende nada. Quarto ponto, esse daqui, ou desculpa, o terceiro ponto que eu pulei, são públicos diferentes. A gente tem os caras que são fiéis a cada uma das marcas. Magazine Luiza é Magazine Luiza, Casa Bahia é Casa Bahia, Mercado Livre é Mercado Livre, Americanas é Americanas. Então você tem público, cara, pra todos os lugares. Outro ponto aqui, o ponto quatro. Concorrentes diferentes, cara. Quando eu vou pro Marketplace, eu tenho um tipo de concorrência. Quando eu vou pro outro Marketplace, eu tenho outro tipo de concorrência. Ali, como assim? Vamos lá. Mercado Livre aceita pessoa física e pessoa jurídica, né, de MEI pra cima ali, qualquer PJ. Quando eu vou pro Magalu, quando eu vou pra B2W, quando eu vou pra Via Varejo, quando eu vou pro Carrefour, eles aceitam só MEI, né, PJs em geral. Não aceita pessoa física. Mas você concorda comigo que a disputa de uma PJ com uma PF é diferente. Então se eu vou pra Amazon, a Amazon tem PJ, PF. Certo? Se eu vou pro Shopee, ele tem PJ, PF, e tem os bloqueados do Manning, que seria como eu chamaria todos os vendedores que foram exclusos de todos os outros Marketplace que estão lá dentro do Shopee. Nesse momento é estratégico pro Shopee trazer a massa toda. Tá? Então assim, concorrentes diferentes fazem, cara, uma baita diferença no teu negócio também.